A Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, fez e fortaleceu em 2019 importantes parcerias com ACNUR, Exército Brasileiro, Unicef, Bombeiros e Agência BATANI. Estas parcerias permitiram, através do trabalho conjunto, a ampliação das respostas de apoio humanitário. A colaboração com o ACNUR, iniciada em agosto de 2017, continua fornecendo proteção e assistência direta aos migrantes e refugiados venezuelanos em Roraima. Quatro abrigos na cidade de Boa Vista e um em Pacaraima são geridos através desta parceria, totalizando 1.722 abrigados. Em setembro, iniciou-se em Manaus um projeto de extensão da Missão Roraima, com a gestão do Alojamento de Trânsito de Manaus, que acolhe e atende refugiados em fase final de interiorização. Na Operação Acolhida, a Fraternidade Humanitária apoia desde março de 2018 o Exército Brasileiro na recepção, acolhimento, apoio e direcionamento logístico dos refugiados em Roraima e em Manaus. Em parceria com o UNICEF, de julho de 2018 a maio de 2019, o projeto O Bem Comum de Arte Educação da Fraternidade Humanitária, FFHI, ganhou o impulso para atender mais de 3.009 crianças e adolescentes em 10 dos abrigos da Operação Acolhida em Roraima. Também em conjunto com outras organizações, foi possível matricular no Ensino Formal para o Ano Letivo de 2019 mais de 800 estudantes. Na missão permanente que desenvolve na Colômbia, com os migrantes venezuelanos ou colombianos retornados, a FFHI assinou no início de outubro um acordo de cooperação com a agência Bethany. Este consiste em atividades conjuntas nos albergues temporários da Bethany, com um trabalho lúdico recreativo semanal com crianças e adolescentes, capacitação entre as duas organizações e construção de respostas e projetos para o ano de 2020. Em Brumadinho, Minas Gerais, de janeiro a março deste ano, a Fraternidade atuou junto aos bombeiros com os animais sobreviventes ao rompimento da barragem e auxiliou no cuidado aos cães bombeiros. Hoje, de forma permanente, faz atendimentos e visitas mensais no Hospital de Campanha que atende a fauna local sobrevivente. Um grupo de psicólogos voluntários também faz visitas domiciliares mensais, acompanhando os familiares das vítimas da tragédia. A Missão Permanente em Carmo da Cachoeira continua prestando assistência humanitária à comunidade carente local, com oferta de pediatras, médicos, psicólogos, terapeutas, entre outras coisas. A Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, agradece profundamente a todos os parceiros, voluntários, colaboradores e doadores que estiveram presentes em todas as nossas ações e iniciativas. Nossa atuação se pauta pela busca do equilíbrio, de princípios do bem comum e da ausência de tendências políticas, religiosas, econômicas e sectárias que dividem os seres humanos. Que possamos, no próximo ano, continuar a nos unir para criar estratégias, oferecer soluções e amparar aqueles que mais precisam de nós. Legenda Adriana Zanotto